Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta um tapete de bem-vindo E na janela aguinha pro beija-flor Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele carpê que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu Nosso amor As paredes pintadas, a cor preferida Até o nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele carpê que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu Nosso amor As paredes pintadas, a cor preferida Até o nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas, a cor preferida Até o nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal É você 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 Júlia e Rafaela, sejam bem-vindos Boa tarde a você de casa, meninas Vocês cantam demais Obrigada, obrigada Já tinha ouvido vocês cantando em rádio Mas pessoalmente é outra coisa Nossa, obrigada Vocês são lindas E gente, estão meninas de 15 anos 15 anos de idade 15 anos Já nasceram prontas Pois é, a gente cantou desde uns 5 anos Então tem uns 10 anos de carreira Um pouquinho de gente cantando É, você viu Mas é de família isso? Quer dizer, sei que vocês sempre curtiram música Família também Mas tem cantores na família? Não tem ninguém na nossa família Assim, a gente cresceu por influência de modão Meus pais na fazenda mesmo Lá em Campo Verde Que a gente é da roça Porque não sabe A gente é da roça Nasceram na roça É, hoje a gente está na cidade Acostumou já Está acostumando É, mas tem saudade Mas dá saudade De poder andar sem olhar para o lado Sempre está se preocupando com violência Pois é, Cátia Mas assim, a minha mãe sempre apoiou a gente Sempre colocou a gente em aulas de canto Até que a gente evoluiu bastante Porque a gente tem uma voz bem madura É bem forte É, que as pessoas falam Muito linda As pessoas falam bastante E assim, a gente criou um canal Minha irmã mais velha Que é a Camila Ela criou um canal Que é veterinária? É, isso aí Hoje está na música E com o canal a gente teve bastante visualização E isso foi A gente se espantou bastante Vocês fizeram de uma forma desplicente o canal É, foi na brincadeira Foi legal, foi legal E a gente teve a honra também de gravar um disco Depois de um tempo O escritório Lobos entrou em contato com a gente A gente teve o prazer de lançar também agora A gente lançou dia 31 do 3 Hora de março A gravadora universal Isso aí Agora vou te falar uma coisa A gravadora universal fez bem Escolher as meninas Ah, eles são maravilhosos Ah, eles são maravilhosos Mas vocês também são Obrigada Então eu acho que um bom casamento tem que ser Esse tem que ser bom para todo mundo E a universal a gente sabe que é uma gravadora Que sempre teve muito presente com grandes artistas Mas não só lançando Mas dando todo suporte que é importante Nossa, é demais Ótimo, é verdade E shows ou tem show que não acaba mais Opa, está começando Está começando agora o show Olha, dia 14 agora tem Campo Grande Dia 15 Pereira Barreto Que é o interior de São Paulo E dia 20 em Lavras A agenda completa Você consegue também nas redes sociais Isso, no site Juliarrafaela.com.br Redes sociais que continuam antenadas? Sim, a gente responde bastante a galera lá A gente gosta bastante de responder aos nossos fãs Com certeza Com certeza Com certeza de mensagem É A gente não vai mandar mensagem aí Tira a fotinha do show Depois posta Põe hashtag Juliarrafaela É isso aí Vamos mais uma Bora Bora Juliarrafaela ao vivo É Eu já vi Estou me segurando pra não ir aí Se eu for quero brigar Fica feio pra mim Eu não sou assim Por isso vai provar todo poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei Os 10 cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar um pano nessa traição Nem vem bater na minha porta Pedi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo ou não Por isso vai provar todo poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei Os 10 cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar um pano nessa traição Nem vem bater na minha porta Pedi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei O 10 cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo ou não Olha Vocês falaram há pouco que vocês nasceram na roça Na roça Que cresceram ouvindo moda de viola É isso aí Não foi nada certo Combinado Mas vocês podiam cantar um trechinho de Um Beijinho Doce? Bora Essa foi a primeira Foi a primeira música que a gente cantou juntas E a gente cantou com as irmãs Galvão também A gente chorou bastante assim É uma emoção não é? É demais Nossa É engraçado as pessoas Os fãs às vezes olham e falam assim Ai quando eu chegar perto das duas Eu vou ficar enlouquecido Mas quando a gente chegar perto de quem a gente também gosta Nossa A mesma coisa Não muda nada Não muda nada Pode ser então um pedacinho de Um Beijinho Doce Na capela Pode ser? Pode Pode Vai, Rafaela Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Gente, que lindo Não precisa de violão Não precisa mais nada Que lindo demais Obrigada que no show vocês fazem essas capelas também? A gente faz Faz, faz Com certeza É bastante Esmodão E tão acostumada já a essa vida corrida Porque todo mundo acha que é muito bom ser artista Mas não sabe nem onde vai estar no dia de amanhã Pois é Agora que você acorda e fala onde eu tô, né? A gente tá na Pé na Rua hoje Porque a gente mudou o nome assim É Pé na Estrada, né? A galera fala aí que é Pé na Estrada Mas a gente mudou agora Pé na Rua A gente tá nas rádios Visitando todas as rádios Graças a elas A gente tá aí A Paredes Pintadas tá aí entre as dez Mais tocadas do Brasil Um milhão e meio de seguidores no Facebook Pode isso? Nossa senhora Vocês imaginavam em tão pouco tempo? Quer dizer, com um segundo estordeiro? Jamais Nossa A gente não imaginava nada E mãe, fica ligando? Fica Ah, fica A gente liga por vídeo Mandar um bote pra eles aí de casa Júlia Olha, a Rafaela Olha o cumprimento do shorts É, juiz Não, mas o nosso pai é de boa Sabia? É De boa Mas normalmente mãe é mais curona É ciumento É ciumento Mas a mãe pega mais no pé, né? Um pouquinho Coisa de mãe Mas precisa, é pra cuidar É verdade Sinal de amor, né? Deixa eu passar pra vocês os telefones de contato Da Júlia e da Rafaela 0-44-30-20-21-44 E 0-44-30-20-21-45 Lembrar dos shows Agora dia 14, Campo Grande 15, Pereira Barreto Interior de São Paulo Dia 20, Lavras, Minas Gerais Sucesso Mais ainda pra vocês Obrigada, obrigada Prazer Conhecê-los pessoalmente, viu? Obrigada mesmo Sucesso Se inscreva no canal